Olá amigos instaladores, seja bem vindo a JPS. A JPS agora é uma loja especializada em materiais de instalação para ar-condicionado, máquina de lavar e aquecimento. Vamos conhecer um pouco da loja? Amigo, aqui você vai encontrar capacitores para ar-condicionado, capacitores para máquina de lavar, motor de turbina, esponjoso, cobre. Você vai encontrar controle de diversas marcas, você vai encontrar válvula de serviço para ar-condicionado, você vai encontrar cabo de rede, extensão. Sabe o que é interessante? Você vai encontrar grafa, recarga em ar-condicionado, disjuntor para proteger a sua máquina de ar-condicionado, de queda, caixinha de passagem para infraestrutura. É uma loja...